Música Tudo bem com vocês? Espero que sim! E vamos para mais um vídeo para esse canal lindo, maravilhoso, tá bom? Mas antes quero pedir a vocês, tá bom? Quem ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, é totalmente gratuito, não paga nada Ativa o sininho, deixa aquele joinha que aquele agradece Vou pedir encarecidamente para vocês, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem Para estar me ajudando, tá bom? Aqui nas minhas horas, para poder assistir também os vídeos até o final, tá pessoal? Que isso ajuda muito, tá bom? E eu vou ser grata a vocês o resto da vida, tá bom? Como eu já venho sendo, né? Com certeza que vocês são, né? Maravilhosos, tá bom? E eu vou pedir para vocês também, é... Dá uma olhadinha lá, tá bom? Nas minhas redes sociais, eu vou deixar o link para vocês linkado aí, tá bom? É, das minhas redes sociais, tá? Eu faço as caseirinhas aí do dia e toda caseirinha, tipo assim, um almoço, uma janta Eu vou lá e posto a fotinha lá para vocês, tá me acompanhando e sabendo mais ou menos aí o que eu como no decorrer da semana, do mês, tá certo? Então, ó, tá top, então sem mais demora, vamos começar logo esse vídeo que tá top, tá bom? E o vídeo de hoje, pessoal, é um face venda, isso mesmo É, eu dei uma ideia para vocês de... das canetas decoradas, né? Aí, com latinhas de leitininho também, ficou muito top, tá bom? É, corram aí que tá muito legal Aí também uma bolsinha de crochê, tá? É, depois eu dei uma ideia do tapete, né? Que é o primeiro jogo de banheiro, tá bom? Eu dei a ideia da primeira peça, tá? E hoje, pessoal, hoje é o dia de fazer, né? A nossa ideia, tá bom? E a nossa ideia é assim, né? Que eu falo, né? Um artesanato, tá bom? E hoje eu vou fazer esse artesanato com vocês, tá? Que é um face venda ou para vocês fazerem uma festinha aí na casa de vocês Para vocês mesmo decorarem aí a festinha na casa de vocês para as criançadas, né? Que é muito lindo na mesa, fica top, tá bom? Então hoje eu vou estar passando para vocês essa dica aí, super fácil Baratinha para fazer e vale super a pena, pessoal Não liguem porque tá suando, porque tá calor Tá um calor aqui, pessoal do céu Choveu, mas tá calor, tá bom? Então hoje, pessoal, vamos lá Vou mostrar para vocês os materiais que a gente vai usar E para essa ideia de hoje, pessoal, a gente vai usar Vai estar reutilizando o vidro de fermento E para essa ideia de hoje, a gente vai estar usando o vidro de fermento em pó, tá bom? Ó, bem higienizadinho, tá certo? Limpinho, tá lavadinho O que é que eu vou fazer aqui? Vou começar retirando o rótulo E a gente vai fazer um porta-docinhos com esse vidro aqui, tá bom? Ó, com esse potinho aqui de fermento, tá? Gente, fica lindo para servir, colocar bala aqui dentro, tá certo? Chocolé, M&M's, tá? Vocês vão ver, vão conferir de pertinho agora essa ideia, tá? Então eu vou tirar aqui e começar tirando o rótulo e eu volto com vocês Então vamos lá, meus amores, ó Temos aqui, tá? Até que brudou um... Peraí Ó, temos aqui já o nosso potinho, tá? Já tirei o rótulo, tá bom? Se tiverem dificuldade para tirar o rótulo, pode tirar a pacetona com o alquim aí que sai de boa, tá? Então vamos lá, até que uma água sai, tá? A gente vai precisar daqui do material, tá? Ó, eu vou usar verniz vitral, mas pode ser verniz brilhante, tá? Aquele outro que é mais em conta Vou usar essa cola... Essa cola, desculpa Essa tinta aqui, ó, tá? Que ela é uma tinta... É relevo Ela é tipo metálica Tá certo, ó? Ó, tá? Eu vou usar essa tinta no tom azul, tá? Essa ideia também dá muito certo para tema Frozen, Cinderela, ficar lindo, tá pessoal? Assim, né, e a ideia de vocês, então vocês podem usar a cor que vocês quiserem, tá? Vou usar aqui, ó, o primer, tá? Esse primer é para metais, pet e vidro Pincéis Vou usar cola tudo, tá bom, ó, ó Tá? Vocês acham em lojas de artesanatos, tá certo? E armarinhos Lacinhos, aí você escolhe aí o que vocês acharem melhor Porque eu sou da preferência de vocês Eu tô apostando no azulzinho, tá, ó Vou usar esse enfeite aqui Eu acho que esse aqui eu não sei se eu vou usar, tá? Mas eu vou ver ainda, ó Tá certo? Esse aqui é certeza, tá? Ele é tipo a mini rosinha, ó Também acho em armarinhos, tá bom? Ó, loja de... É... Artesanato tem, ó Tá certo? Então vamos lá Agora vamos começar o nosso trabalho, tá bom? Vou começar aqui o nosso trabalho, ó Tá? Passando uma demão de primer no meu potinho, tá? Ó, vou passar em cima, vou passar embaixo também Tá certo? Ó Não vou passar aqui, ó Porque aqui é onde vai ficar a tampa Então não tem necessidade, tá bom? Então vou passar aqui tudinho, ó Embaixo, tá? Certifique-se que esteja tudo bem passadinho Tá certo, ó Vou deixar secar e vou voltar com a nossa segunda demãozinha de primer, tá? Que eu gosto de fazer o meu Eu gosto de fazer com um... É bem protegido Tá? No primer Porque aí não corre o risco de ficar soltando, tá pessoal? Mas se você quiser aplicar logo a tinta direto Também pode, tá? Mas se é pra pessoa guardar mesmo como uma lembrança O certo é fazer bem bonitinho, tá bom? Ó Ó Tá certo? Aí aqui, ó Vou deixar secar E vou vir com a nossa segunda demão de primer, tá? E agora eu vou também passar na tampinha, tá certo? Ó Ó A tampinha não tem segredo, tá? Ó Certo? Vou passar também aqui, ó O primer na tampinha, ó Dos lados em cima e deixar secar, tá bom? Então, meus amores Voltamos aqui, ó Tá? Ó Já tá sequinho, tá? Lembrando que o primer Ele... Vocês podem deixar até 20... Até... 12 horas, tá? Lembrando vocês que Eu vou passar mais uma demão de primer Mas se não quiserem Não precisa, tá certo? Vocês usam só uma mesmo, tá? Eu passo porque Como eu quero pra, né Se fosse Mostrar pra vocês Eu quero mostrar pra vocês Que se fosse pra dar pra lembrança Certo? Tem que ficar uma coisinha mais protegidinha Tá bom? Pra ficar mais bonitinha, tá? Então é por isso que eu vou passar Duas demão aqui Tá certo? Ó Então agora eu vou passar aqui Duas demão aqui Duas demão na tampa também, ó Vou passar mais essa aqui Que eu já passei uma, né? Fica um total de duas E vou passar mais uma também na tampa Tá bom, ó? Vou esperar mais o tempo da secagem Aí eu volto com vocês Tá certo? Ó Não esqueçam de passar aqui embaixo também Tá bom, ó? Oi, meus amores Já é outro dia, tá bom? Ó Então o nosso potinho Já secou bastante, tá? Eu passei duas demão de primer, tá bom? No potinho e na tampa também Tô aqui com a nossa tinta Tá certo, ó? Essa aqui É... Relevo, tá certo? E... Esse azul é lindo, pessoal Tá? Ela é um azul metálico, tá bom? Ó Então aí, pessoal Eu vou agora colocar um pouco aqui, ó Tá? No meu potinho Pra gente tá pintando aqui O nosso potinho, tá bom? Aí, ó Eu vou pegar aqui, ó Tá certo? Vou fazer isso aqui, tá? Vou dando batidinhas nele, ó Tá bom? Ó Tá? Aí, assim Eu vou fazer no nosso potinho todo Tá certo, ó? Pode fazer com um pincelzinho também, tá? É que eu quero esse efeito mesmo Do esponjadinho Tá certo, ó? Ó como que vai ficando Tá bom? E aí eu vou fazer A primeira demão Tá? Se eu ver que eu quero outra demão Eu vou fazer Aí eu falo pra vocês, tá certo? Aqui não tem segredo, ó Passou no potinho Depois fazer a mesma coisa Que fez no potinho, ó A gente faz na nossa tampinha também, tá? Ó Tá certo? Ó A gente vai fazendo a nossa tampinha também Tá bom? Então eu já volto com vocês Olha, meus amores, tá? Aqui eu já fiz a nossa primeira É... De mão, tá? Passei aqui o dedo E saiu um pouquinho Não tem problema Agora eu vou lavar minha esponjinha, tá bom? E vou deixar secando aqui Assim que secar eu vim Com a nova demão aqui de tinta, tá? Porque eu quero ele mais um pouquinho Azulzinho, tá bom? Vamos aqui, meus amores Fazer a nossa segunda demão, tá? Da nossa... Da nossa... O nosso potinho, né? Assim, um demão de tinta Tá? Vou começar pela tampinha, ó Tá certo, ó? A mesma coisinha, ó Tá? Ó Certo? Vou passar aqui pelo vidro E pela tampinha toda, tá bom, ó E aí vou deixar secar mais um tempo, tá? Pessoal, a secagem Vocês podem acelerar aí, tá? Com o secador Mas eu prefiro deixar secar naturalmente Tá certo, ó? Aí leva mais ou menos As duas, três horas Pra secar bem sequinho Fica bem bonitinho, tá? Meus amores Já dei as nossas duas demão, tá? Ó, de tinta Ó como já dá um brilho Essa tinta meca... Desculpa, pessoal Metálica, tá? Tô falando até errado Desculpa Essa tinta metálica É linda, gente Olha que lindo, ó Que brilho Mas mesmo assim Eu ainda vou passar o verniz Pra proteger, tá certo, ó? Olha aqui que lindo Tá? E aqui eu já tenho o meu verniz, tá? Ah, dei duas demão Cada tinta Agora eu vou passar o nosso verniz Ó Certo, ó? Vou começar aqui pela tampinha Que não tem segredo, ó, tá? Passa bem passadinho Certifique-se que tá todo passadinho Tá certo? Ó, não pode ficar em nenhum lugarzinho Sem passar o verniz, tá? Passou todo o verniz? Espera secar Pra enfim Poder enfeitar ele Tá certo? A gente vai também passando aqui, ó Tá? No nosso vidrinho, ó Tá certo? Já passamos na tampa Já coloquei ele pra ir secando, tá? É que eu vou passar aqui No nosso vidrinho também Deixar secar E eu volto com vocês, tá? Pra poder estar finalizando O nosso trabalho Vocês vão me perguntar Queria ir pra limpar o pincel Pessoal, ó Pra limpar o pincel aqui É o seguinte, tá? Eu vou pegar o acetona Vou colocar dentro Ou então com o álcool Vocês podem limpar tanto com o álcool Quanto com o acetona, tá certo? O álcool também tem que ser um álcool bom, tá? Eu vou usar o 70, tá bom? Ou o acetona Eu tô pensando aqui limpar com o álcool 70, tá certo? E... Já tá um pouquinho tarde, tá? É... Às vezes você me vê assim com a roupinha cedo Que às vezes eu me troco pra poder sair Que eu tenho que resolver alguma coisa E quando eu chego eu coloco meu vestidinho Pra ficar em casa, tá bom? É o que eu comecei a gravar pra vocês, tá bom, pessoal? Então é isso aí Meus amores Olha aqui, tá prontinho, ó Tá? Olha que brilho que ficou, gente Esse potinho ficou maravilhoso Agora a gente vai decorar ele, tá, ó Pra isso, ó Eu tenho aqui o lacinho, tá certo? Essa frentinha aqui, ó Eu vou colocar aqui o lacinho Se for fazer pra uma festa de criança Você pode aqui na frente colocar Nesse espacinho o lacinho pra enfeitar E aqui, ó O rótulozinho com o nome da criança, tá certo? Um desenho, tá? O tema da festa Se vocês não quiser pôr o lacinho Se eu quiser colocar o rótulo O dato super certo também, tá bom? Aí vocês colocam o rótulozinho aqui, ó Com o tema da festa O nome da criança A data do aniversário, né? Se for fazer pra lembrancinha da igreja A mesma coisa, tá bom? Se for fazer aí pra Usar como porta-joia Vocês vão colocar dois lacinhos Na frente e atrás Eu vou colocar só um aqui na frente Só pra mostrar pra vocês, tá bom? Mas olha só que lindo que ficou, ó Tá? Então a gente vai agora começar a decorar Eu tenho aqui cola, tá bom, ó Eu vou usar essa e essa aqui Tá? Eu tenho aqui, ó Essas Essas pérolazinhas aqui Que é uma corzinha, ó Tá certo? Tá bom, ó Que linda que ela é, ó Tá bacana? Ó, tá certo? E tem essa daqui também Que é uma rosinha, ó Tá? Essas aqui que eu vou usar Então eu vou começar aqui pela tampa, ó Vou pegar aqui, ó Tá? No centrinho da nossa Ó, pessoal Acho que nem tem mais Deixa eu abrir outra cola aqui Peraí Ó, meus amores Bem no centrinho Pinguem um pingo de cola Tá bom? Essa, queira Mas essas pedras é autocolante Sim, pessoal É Só que eu não gosto muito do colante Dessas pérolas Assim que elas não seguram muito bem Tá bom? Ó, então tá aqui E aí eu vou fazer aqui também Dos lados, tá? Então deixa eu... Ó, meus amores Aí, ó Aqui A gente vai colocar um pouquinho de cola Tá certo? Ó Tá, ó Um pouquinho Não precisa ser muito Tá certo? E aí, ó Eu vou começar aqui colando as minhas pérolas Tá? Já até soltou um aqui no meu dedo Deixa eu tirar e colocar aqui, ó Ó Peraí, pessoal Deixa eu destacar aqui Com vocês Que fica melhor pra mim Tá bom? Aí eu vou destacando o tanto que eu preciso Tá? Ó Vamos lá Vamos centralizar aqui, tá? Pra ficar uma coisa bem bonitinha Tá certo, ó Aí, ó Tá bom? Vai colocando um pouquinho de cola Vai centralizando Ficando bem bonitinho Tá certo? E assim vai ficando Tá bom? Então, peraí Ó, pessoal Eu tenho essas perolazinhas também, ó Que é normal, tá? Essas perolazinhas pequenininhas Que a gente compra também em lojas de artesanato Ó Já usei, tá? Vou mostrar pra vocês a nossa tampinha Como ficou delicadinha Olha que linda essa tampinha E agora que ela tá secando aqui A gente vai Vou colocar essas perolazinhas aqui embaixo Só embaixo aqui no pezinho Talvez aqui em cima Acho que eu não vou pôr em cima Eu vou só embaixo mesmo, tá bom? Se vocês quiserem colocar tudo igual Vocês podem usar tudo dessa daqui Tá certo? Mas eu vou usar as perolazinhas aqui embaixo Tá bom? Ó, pessoal Ficou prontinho aqui, ó Tá? Coloquei embaixo também E agora aqui, ó A gente vai colar O nosso lacinho, tá? Tá? Ó Vou pegar um pouquinho E o nosso vidrinho Nosso potinho Vocês podem fazer um de porta-joia, tá? Ó O potinho do fermento que ia pro lixo Se torna nessa belezura aqui Tá certo? E é essa a dica que eu tinha pra vocês hoje Olha que coisa mais linda Pra reutilizar potinhos de fermento Aí na casa de vocês Então eu vou colocar uns docinhos aqui Pra vocês verem como é que fica, né? Tá bom? E já volto aí com vocês Ó, meus amores Então as balinhas aqui, ó Tá? Vamos colocar umas balinhas aqui dentro Tá certo? Ó Ó Ó Ó Certo? Vai bem cheinho Pra criançada E depois que tirar as balinhas daqui Que comer todas as balinhas Vocês podem deixar pra entregar isso aqui No final da festa Dá como uma lembrancinha Como eu falei pra vocês Que aí depois quando a pessoa chegar na casa dela E terminar de chupar todas as balinhas Que tá aqui dentro Ou comer os docinhos O que que a pessoa vai fazer Vai Pode deixar isso aqui fazer um porta-joia Pode colocar aqui anéis Brincos Então Olha que dica maravilhosa Tá bom? Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau É isso aí Tchau 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 Tchau